A tia Henrique Filho Prefeito e Antônio de Lemos Vici. Vitória quer mudar, Vitória quer um novo. Vitória quer Henrique Filho e Antônio de Lemos. É Vitória! A onda verde da esperança ganha as ruas de Vitória. Em cada parte da cidade, brilha um sorriso e desperta um sentimento forte de mudança. Porque o povo sabe que está chegando a hora da vitória de um novo tempo. Estamos comigo dois! Henrique Filho, estamos com você! Eu estou com Henrique Filho! Arrogaçaremos as nossas bandas e trabalharemos dia e noite para fazer mudança em toda a cidade de Vitória. Henrique Filho e Antônio de Lemos são a certeza de um novo tempo em Vitória. Fiquem por dentro das nossas propostas através das redes sociais e do nosso programa de TV. E todo mundo quer mudança, a gente já sabe. Mas para mudar, tem que ser para melhor. E o melhor para Vitória tem Henrique Filho Prefeito e Antônio de Lemos Vici. O resto é passado.